É muito interessante, eu tinha uma paciente que me procurou, né, pra fazer terapia de casal, e ela tava no salão e eu vi uma amiga falar, ontem eu gozei a noite toda no salão. E aí, uma amiga não, eu vi uma paciente, uma mulher no salão falar pra mulher do salão, pô, gozei a noite toda ontem, ela ouviu assim, gozou a noite toda, falou, caralho, tô dois anos e não gozei ainda. Aí ela, atitude de homem, chegou em casa, colocou uma roupa, falou, ei, vamos sair. É um homem que deve fazer isso, a verdade é essa. Mulher não deve fazer? Sim, deve, mas um homem tem que ter essa condução, é importante. E aí, colocou a roupa, saíram. Deixa eu só abrir uma coisa, deixa eu só colocar uma coisa aqui pra vocês, que eu acho que na linguagem de vocês dois, de vocês dois, às vezes é muito interpretada, muito mal interpretada. Primeiro, quando o homem chega e fala, muda a roupa, vamos sair. Gente, isso não é uma ordem, não é um general chegando lá e intimando essa mulher. Isso é o cara com todo o poder de decisão dele, é mostrando a atitude dele. É claro que o homem vai fazer isso respeitando se ela quer sair naquele dia, se ela não quer. Com certeza, lógico. Então, outra coisa, quando o Jao fala, é importante que o homem dê comando pra mulher na cama, fica parecendo que o homem fala, faz isso, agora faz aquilo. Não é, são palavras que às vezes a gente precisa explicar. É até bom você esclarecer isso, porque se fosse há 10 anos atrás esse papo, a gente não teria que ter esse cuidado, porque hoje é capaz do pessoal mal interpretar. Então, vamos lá. O cara tem que tomar a decisão e falar, hoje a gente vai sair. O cara não tá chegando em casa e dando uma ordem pra mulher, gente. Não é isso. Lógico que não é disso que a gente tá falando. E quando se fala de dar comando na cama, é uma coisa fantástica. Comandos são coisas que geram segurança. Lembra do cara do vídeo? Você quer ver, Tó? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Relaxa. Tô cuidando de você. Relaxa. Confia em mim. Deixa eu fechar aqui. Espero que não venha ninguém me comer aqui. Mas um cara falando isso pra uma mulher, na cama, ela vai dar o comando, dar pra mulher a sensação do, o que eu vou fazer agora? Então, muitas vezes a mulher tá perdida, insegura, e o comando, ele ajuda. O comando não é uma coisa bruta, não é uma ordem. Ele é uma palavra de confiança e de solidariedade. Deixa eu explicar o contexto disso. Fica mais fácil o contexto. O contexto é o seguinte. A gente tem hoje homens, alguns homens que não escolhem o que vai adiantar. A mulher pergunta assim. É isso mesmo. A mulher pergunta assim. O que é que você quer hoje? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa me diverte. Ah, eu passei. Vamos na casa da minha sogra? Vamos. O cara nem quer ir, mas vai. Tá ligado? Então, assim, dentro desse contexto, o cara para de conduzir. O cara, ao invés de ir pra casa da sogra, vamos no cinema hoje? Vamos num barzinho que sai um drink novo? Então, ele tá comandando. Ele tá conduzindo. É uma condução boa. É uma condução agradável. Exato. Na cama é a mesma coisa. Ó, fica nua. Deixa eu te ver pelado ali na frente. Quero te olhar. Esse tipo de comando é um tipo de condução. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala de comando, é exatamente isso. Cara, quero te ver nua. Quero te ver pelada. Põe aquela lingerie. Hoje eu quero te ver com aquela lingerie que você usou semana passada. Isso é comando. Agora, a gente tem uma geração de homens que não... Só quer chegar e fazer. Ou decide aí pra mim. Não decide mais nada. E vai perdendo a autonomia, a identidade. A mulher que compra a própria cueca. A mulher que compra as roupas. Aí não dá, né? Não, e tem uma coisa tão engraçada, Jó, porque é o seguinte. A maioria das mulheres, sendo muito franco, tá? Elas odeiam ter que decidir. Tá? Não é que elas não podem. É isso que o pessoal não entende. É, vai ter uma meia dúzia aí que gosta e vai. Mas a maioria não quer fazer isso. Não é que a mulher não... A mulher hoje, ela pode escolher. Só que a mulher... Cansa pra mulher. Tem que fazer toda hora ela decidindo, entendeu? Sem querer. Quando eu quiser alguma coisa, eu vou falar pro Jau e o Jau vai falar. Exato. Mas se tudo... Hoje não dá. E delícia, ó. Existe um fator, Tiago, que é importante que as pessoas entendam. No começo de uma relação, a mulher... A grande parte das mulheres acham legal. Tipo... Olha, ele deixa eu fazer tudo. Ele... Ele é bonzinho. No começo da relação, cara, ela adora isso aí. As mulheres adoram isso. Só que isso, com um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, daqui a pouco, ela tem que decidir tudo mesmo. E vai broxar ela. E vai broxar ela. Vai broxar ela, né? É... 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 Certeira. Como é que você sabe disso, Jau? É especulação. Não é especulação, gente. Eu atendo oito casais por dia. E a dor maior num casal é essa. A falta de autonomia, de identidade, de condução de um homem. Ela se sobrecarregou tanto que agora ela não consegue mais tirar isso das costas. E ele não sabe mais como fazer. Ele não fez a transição da casa da mãe pra casa da esposa. Ele continua sendo o filhinho. Ele continua sendo o bebezinho. Ele continua sendo o filho da mamãe. Aí, algumas pessoas falam de a mulher tá num polo masculino e o homem tá num polo feminino. Só que a verdade é que esse cara não... Ele não cresceu mesmo, né? Não cresceu mesmo. Tipo... Ele não toma nenhum tipo de decisão que é importante. É a mulher que toma. Nem as que não são tão importantes. Como a cueca, que é a mulher que compra. Aí, eu já vi mulher no nosso canal dizer... Ah, mas eu compro, não tem problema. Não tem hoje. Vamos esperar mais cinco anos? Vamos esperar mais dez anos? Não tem hoje. Mas esse... O próprio cara passa a não ter nenhuma sexualidade, nenhuma sensualidade. Pô, eu tenho que saber como é que a cueca ficou em mim, pô. Eu tenho que olhar e, pô, entender. Agora, gente, claro que tem exceções. De vez em quando eu vou lá e compro uma... Uma vez eu fui lá e vi uma cueca rosa que eu achei linda. Eu falei, pô, vou comprar de presente. Você deu como presente, né? Exato. Eu tô falando, deixa eu... O papo é autonomia. É o cara nunca fazer nada. Então, existem os acordos individuais. Mas que existam. Tem um exercício. Eu acabei de lançar essa semana, o quinto livro, né? Chama Choque de Realidade, pra fazer os caras acordarem. Mas tá ruim de acordar os caras, né? Consciência. Pelo amor de Deus. Os caras querem viver no conto de fadas e eu tô nem aí mais. Cansa. Tem uns caras que puta merda. Primeiro capítulo eu falo sobre autosuficiência. E às vezes eu dou um choque pro cara pensar que é mais ou menos assim. Bom, a gente tá falando um negócio muito simples, né, Jal? Sobre comprar a própria cueca. Eu sei que é isso mesmo, tá? O cara não compra... A mulher compra a cueca pro cara, compra a meia, compra a camiseta, veste o cara. Deixa de ser palativo. O cara não escolhe a pizza que vai comer. Exato. Exatamente. O que você quer? O cara não consegue chegar. Cara, eu não quero essa porcaria. Eu quero calabresa. Por exemplo, né? Perfeito. Aí o... Eu imagino o seguinte, tá, Jal? O exercício lá que eu coloquei no livro, né? Autosuficiência pro homem. É o seguinte, velho. Se morresse todo mundo, só você na fase da Terra. Como que você se vira? Será que os caras já pararam pra pensar nisso? Né? Eu vi uma pesquisa muito interessante falando sobre inteligência artificial. Uma grande moda no momento. Olha só que engraçada a pesquisa. A pesquisa fala que... As pessoas têm que começar a aprender a ler as entrelinhas, tá? A pesquisa fala sobre inteligência artificial que, sei lá, 70% sabem o que é inteligência artificial. Dessas 70% que sabem, 90% acredita que ela vai ser muito útil no futuro. Só que somente 10% ou 15% das pessoas fazem uso dessas ferramentas diariamente. Resumindo, tá? Bom, tem aqui uma tecnologia que pode acabar com o meu emprego. Aí depois eu faço. Depois eu vejo. Foi isso que você acabou de falar agora. Sobre... Ah, espera daqui 10 anos pra você ver. Então eu penso assim, cara, como que você é homem e mulher? Você não tá preocupado com o mundo, tipo, desabando em tempo real nas tuas costas com relação a dinheiro, relacionamento, tecnologia vindo e você tá achando que tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, um desses papos que eu queria trazer com vocês é muito mais pra gente poder abrir a cabeça do pessoal. Isso aí, cara, parar de pensar só dentro da bolha, né? Só dentro do... Vou bater punheta que é melhor ao invés de poder tentar descobrir como que eu posso agradar melhor uma mulher na cama. Como que eu posso canalizar desejo pra ter mais prazer? Como que eu posso me conhecer? Exato. Acordei de pau duro. Por que que eu acordei de pau duro? Preciso acordar minha mulher lá pra tentar fazer sexo comigo? Não, cara. Eu uso isso aí em outra coisa, né? Então, assim, sai um pouco da zona de conforto mental que eu digo.